O tempo de retorno de uma instalação de sistema fotovoltaico varia de 5 a 6 anos, dependendo do local de instalação e do custo da tarifa de energia local. A Prat é uma empresa de soluções inteligentes em energia e leva até você uma solução completa. Venha produzir a sua própria energia solar conosco. A Prat é uma empresa de soluções inteligentes em energia.